Senhor presidente, senhores e senhores deputados, primeiro eu quero registrar a presença dos estudantes e professores que vêm visitar essa casa. Eu gostaria de abordar sobre o chamado veto 30, que trata dos participistas que nunca foram tão citados na mídia brasileira como nos últimos meses. A luta justa pela expressão e inclusão da categoria no rol de peritos oficiais, trazido pela lei 12030 de setembro. Vêm acompanhando esclarecimento da população sobre a atividade desempenhada pelos palapiloscopistas, no seu importante papel para a sociedade, para elucidar os crimes. Nesses últimos meses, o Congresso Nacional foi palco de muitas manifestações de grupos que pediam derrubada de vetos presidenciais. Os palapiloscopistas que realizam perícias são os peritos oficiais civis e criminais nesta área especial. São importantes. Já vou encerrar. A redação do PL 244-2009 não cria, transforma cargos ou carreira. Não cria ou altera atribuição. Não amplia a responsabilidade. Trata, não trata a renumeração. E jornal de trabalho. Não transforma peritos. Não faz impacto financeiro. Não dispõe sobre hierarquia. Por isso, eu quero dizer à minha amiga Marilda Cássia Pinto, de Florianópolis, e também à Simone Macedo Ramos, presidente da Associação Palapiscopista de Santa Catarina, que eu vou votar e vou pedir para todos os deputados e deputadas votar pela derrubada do veto 30 do projeto de lei do Senado 244-2009 e do PL 5649, porque eu entendo que vão fazer justiça a essa categoria que tanto trabalha para o Brasil. Por isso, está aqui a votação.